E aí há a palma do Zeca É um bom momento Portanto, não quero fazer isto em inglês de todo Sabes? Portanto, vamos só fingir que isto não voltou a acontecer Que aí eu voltei a dizer isto em... É verdade E ficou gravado novamente Na internet É ridículo Mas, na entrevista com a Olivia Aquilo saiu-me naturalmente Porque eu tenho este problema Que é, se eu estou a falar uma língua Eu vou levar tudo a ir na mesma língua Estás focada É focadíssima na situação Claro que estou a falar com ela E me sai a palavra que sai Que não vou repetir outra vez, que é muito mal Vamos em pós-produção Não vamos dar mais esse trabalho ao Zeca Ok Mas... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Do Primeiras Senhoras O segundo desta quinta temporada O que é que temos para falar? Não houve Liga BPI Mas houve Taça da Liga Houve sorteio de Champions Houve toda uma despedida Muito Triste Despedidas por norma são tristes O cenário devia ter lenços de papel À mão desta vez Nós devemos ter pensado nisto Numa edição especial Nós devemos ter pensado nisto Que era tipo Aqueles... Pá, eu ia dizer o nome de marca Mas não quero Tipo aqueles lenços Tipo aquelas caixas mesmo Que é só para irmos tirando Sim, sim, sim À medida que o tempo fosse passando Mas já chegamos Queres começar por aí? Não sei Hoje dou-te o alinhamento Eu acho que se calhar Isso vai demorar mais tempo Também acho que sim Portanto, então é Liga dos Campeões primeiro É isso que me queres dizer Podemos conversar um bocadinho Sua Liga dos Campeões Então vamos conversar um bocadinho O Benfica Que é a primeira equipa A ultrapassar a primeira ronda De qualificação Nos quatro anos Deste formato Das Champions Vai defrontar O Amarvi E o Sporting O Real Madrid É verdade Quero as tuas opiniões Porque isto Dividiu imenso A malta Nas redes sociais Sim E eu antes de deixar o falar Porque hoje sinto Que vou falar imenso Rídico Fala por favor Porque eu sinto Eu sinto cada vez mais Eu gosto de ouvir falar Mas o que é que eu ia dizer Vou já começar pela parte Do Real Madrid Que é Isto é uma coisa Que nós batemos muito Na temporada passada Que é esta sensação Das pessoas Que acham que o Real Madrid Neste caso A equipa feminina Do Real Madrid Se comparem alguma coisa A equipa masculina Sim Porque de repente Quando saiu o Real Madrid Que não deixa de ser Um adversário difícil E é E tanto o Amarvi É para o Benfica Senti que eu ovesse Ah porque é o Real Madrid É Liga-se ao Real Madrid Liga dos Campeões Calma malta A aura do Real Madrid Nesta Liga dos Campeões Está muito longe Tipo zero aura Comparado ao Real Madrid Está muito longe Da equipa masculina É assim É sempre um É um presente Deixa eu sinto Tens um microfone Super perto Talvez Mas conclui Conclui enquanto eu ajusto isto Tu ias concluir qualquer coisa Enquanto eu ajusto Não eu não ia concluir A grande coisa O que eu te ia dizer É eu vi no Twitter E não me lembro Quem escreveu isto Portanto shout out A quem escreveu isto Identifiquem-se Posteriormente Identifiquem-se Porque eu tenho ideia Que sei quem é Mas não me quero errar Portanto não me vou atravessar Que é O mundo pediu Ana Borges Linda Cai cedo E as Champions entregou É verdade É verdade É um bom duelo esse É um ótimo duelo Agora podes Só queria dizer isto Agora vamos calar o resto do episódio Olha Antes de mais Falar Da fase de qualificação Sobretudo o Sporting Não menosprezando Obviamente o que o Benfica fez Cumpriu E cumpriu muito bem Achei o primeiro jogo Do Benfica Mais complicado Do que o segundo Achei que o Nordy Island Tinha mais argumentos Do que o Sarajevo Mas o Benfica cumpriu E muito bem Era favorito em ambas as partidas E cumpriu isso O Sporting Tem logo aquela entrada Galopante De frente ao Eintracht Que nós já tínhamos alertado Que era um jogo Bastante complicado O Eintracht é uma equipa Muito complicada E o jogo foi no sentido Do que a Mariana Cabral Também tinha Antecipado Ou seja O Eintracht tem de levar o jogo Mais para a dimensão física Onde é uma equipa Realmente Realmente forte O Sporting soube Contrariar muito bem isso Soube circular a bola E o Sporting Soube também ser Muito coerso Defensivamente Uma equipa muito unida Eu acho que o Sporting Eu acho que ao fim De todos estes anos Já são alguns anos De Mariana Cabral Alguns anos com esta base Do plantel Eu acho que o Sporting Está a atingir Finalmente O topo Da sua maturação Eu acho que esta É a melhor versão Que temos do Sporting Acho que há aqui a questão Ter uma encarnação Também muito ligada a isso Porque o Sporting Não querendo Mas ao mesmo tempo Fazendo Aqui um bocadinho A comparação Com a equipa Mas colina do Sporting Eu acho que há mais Eu acho que há mais Parecenças Entre a Thelma e o Guióqueres Do que simplesmente A celebração Eu acho que há mais parecenças Porque E acompanho ao meu raciocínio Para ver se concordas Também ou não E quem está lá em casa Também Porque eu acho No momento em que o Sporting Contrata Victor Guióqueres O Ruben Amorim ganha ali Uma opção extra No sentido de Se estiver complicado Sair de trás E sair apoiado Nós esticamos na frente E como Como o Amorim disse Temos ali um loiro Um loiro alto Que vai atrás da bola O Sporting tem uma Madeirense Exatamente A Thelma é um bocadinho De Guióqueres Nesse sentido Porque É uma jogadora Muito objetiva Acho que tem mais baliza Do que a Diana E do que a Capeta Que tem muitas valências Mas acho que o sentido De baliza da Thelma É mais apurado E é o tipo de jogadora Que é muito forte Nesse ataque ao espaço E quando as coisas Mesmo nos momentos Em que o Sporting Está mais apertado E está a ser mais pressionado A Thelma acrescenta Essa incerteza No adversário Que é A qualquer momento Elas podem esticar Uma bola na frente E ela vai buscá-la E acho que isso Faltava ao Sporting também Este elemento Que nós fomos falando No último episódio Elemento desbloqueador Este wild card Que a Thelma é E acho que isso Trouxe se calhar A peça que faltava Ao jogo do Sporting Nesse sentido Porque o Sporting Já tinha esta Esta maneira de jogar De tentar jogar Futebol de qualidade Futebol apelativo Ofensivo De apoios Tentar sair de trás Sempre com Com muito Com muito critério Mas faltava Esta imprevisibilidade Porque este A qualquer momento Poder jogar De forma mais direta E ter alguém capaz De tirar proveito disso E a Thelma dá isso E eu acho que o Sporting Está de facto E pegando Novamente Numa coisa que fiz No último episódio Nós termos dito Que se calhar Esta época Ia ser a mais desafiante Para o Benfica Se calhar não Vai ser a época Mais desafiante Para o Benfica Em termos de luta Pelo título Porque o Sporting Está realmente Neste ponto De maturação Que eu acho Que é o auge Que atingiu Já com a Mariana Cabral Muito mérito No trabalho Muito mérito Da estrutura Também Porque mesmo Coesão Coesão na própria equipa Não é só Não é só essa questão Da Thelma Mas acho que se nota Muito mais Essa coesão Mesmo na equipa Em si No jogo Com o Eu tenho medo de dizer mal Com o Breda Ablik Disseste bem Obrigada Notou-se muito mais Essa Ok que era um jogo Diferente comparativamente Ao Eintrack Mas notou-se muito mais Essa facilidade De encarar o jogo E de interpretar Que era uma coisa Que se calhar O ano passado Já não se mostrava tanto E havia muito mais Dificuldade Nisso Agora Passando um bocadinho Àquilo que eu te ia perguntar A seguir E também abriu uma caixinha De perguntas no Instagram Eu concordo contigo Porque eu acho Que o Sporting Para além Dos processos Estarem Já bem trabalhados Já são muitos anos De Mariana Cabral E os processos estarem No seu prime Eu diria Mesmo a equipa Esta primeira amostra Desta temporada Mostra uma equipa A mim parece mais estável Em todos os momentos Mais controladora do jogo Mais segura de si Emocionalmente muito mais estável Portanto parece uma equipa Muito mais adulta Este Sporting Obviamente Manter a base ajuda Os reforços foram cirúrgicos Também Acho que Acho que este Sporting Tem muito para andar O Real Madrid Só para cumprimentar É um presente No sentido em que Eu considero Que os outros possíveis adversários Seriam piores Na teoria Mas é um presente Envenenado também Porque Não deixa de ser O Real Madrid É um Real Madrid Que tem Dentro daquele Leque De adversários A apanhar Estás a falar De um PSG É o menos mau Estás a falar De um Arsenal Portanto Sim Na teoria É o menos mau Mas continua a ser Um jogo muito difícil Para o Sporting Porque também Além da Caicedo Caroline Veers Está numa forma Inacreditável Há individualidades O Real Madrid É sempre um clube Tenho aí esse problema Que não A nível de equipa É sempre um clube Que há um bocadinho À semelhança do Parra Seja irmã Quando as coisas parecem Estabilizar Há sempre Qualquer coisa nova Que aparece E aquilo Passa a expressão Fica outra vez a arder O Real Madrid É um bocadinho assim Também É uma equipa Altamente instável Para o Benfica O Amar Pode criar aqui Alguns problemas Mas o Benfica Na teoria é favorito E acho que tem também Todas as condições Para passar O Sporting vai ter A tarefa mais difícil Mas eu não Coloco um favoritismo Assim tão grande Também para o Real Madrid Acho que o Sporting Tem todas as condições Para se bater Com o Real A primeira mão Obviamente é muito importante Para o resto da eliminatória Mas acho que o Sporting Tem condições Tem condições para isso Eu acho que é muito Quando sai o sorteio Não é o resultado Eu acho que há primeiro Aquele choque inicial De um Sporting Real Madrid Eu acho que é muito Essa questão de nome Nem é bem O que a equipa vale Ou o que é que os nomes Hipoteticamente valem Mas eu acredito Que se calhar Um Sporting Acabar por passar Nesta eliminatória Não é chocante Não Será sempre uma surpresa Claro Mas eu acho Que é assim Um grande choque Para ele Eu não acho Que vai ser Um jogo Tão desequilibrado Assim Eu acho Que não é um confronto Tão desequilibrado Assim Acho que o Sporting Tem condições Para equilibrar As contas Com o Real Madrid Acho que há muito Essa tendência Que considero até normal De certa forma Se calhar aqui Confundir um bocadinho A equipa Neste caso A equipa feminina O específico Com o global Que é o clube em si Ou seja É aquele nome Real Madrid Clube Fica logo A primeira imagem Que vem é logo A imagem do clube Ou seja Pesa ali o emblema Mas eu acho Que dentro de campo Esse peso do emblema Acho que não Não se vai sentir tanto Eu também deixo de falar Um bocadinho Enquanto estava aqui No telemóvel Que não trouxe o iPad Mas trouxe o telemóvel Porque eu fui confirmar A Liga dos Campeões Do ano passado Que eu lembro-me De vagamentos Real Madrid Que cai num grupo Com o Akan Paris FC E o Chelsea Portanto o Real Madrid Faz um ponto Exatamente Contra estas equipas Exatamente Portanto Ok que chegou lá Acho que também ultrapassou A salva foi o Valerenga Não me lembro Do resto da eliminatória Para chegar aos grupos Mas O único jogo Em que o Real Madrid Consegue sumar pontos É num empate Com o Chelsea Onde as contas Estavam feitas Exatamente E esse jogo Penso eu Que até tem um caso Muito polémico De arbitragem De uma grande penalidade De qualquer coisa assim Sim Não tenho presente Na maior parte Se ficou por assinar Lá para o Chelsea Ou uma mala Assinalada A folha do Real Algo assim do género Sim Foi uma fase Grupo desastrosa Perdem com o Akan Logo na abertura Eu até tenho medo De estar a ver isto ao contrário Pois estou Isto foi em novembro O jogo Estava a ver ao contrário Perdoem-me Estou segunda-feira Mas é isso Portanto Têm esse empate Mas depois Perdem com o Akan Perdem com o Paris FC Perdem com o Paris FC Perdem com o Chelsea Perdem com o Akan Sim Portanto Acabo Mas mesmo transpondo Agora para esta época Que houve muitas saídas No Real Madrid Muitas Ivan Andrés E mais umas quantas Também foi uma equipa Que sofreu uma grande Reformulação Mas no fundo É sempre aquilo Que nós estamos a dizer Que é os nomes Que eventualmente Podem assustar Mas a nível de equipa E a nível coletivo Eu acho que se calhar O Real Madrid É uma equipa Que deixa muito Mesmo Algo a desejar Eu até te digo mais Eu acho que coletivamente O Sporting está numa fase De evolução maior Mais avançada Do que o Real Madrid A questão aqui É que o Real Madrid Tem aquelas individualidades Que te podem abrir A lata a qualquer momento Uma linda Caicedo Resolve-te um jogo E o Martel Uma encarnação Não te resolve? É verdade É verdade Mas é mais por aí Porque pronto Tens esse tipo de jogador Acho que não estão lá De dedos Podem resolver o jogo Mas acho que coletivamente Nesta fase Eu acho que o Sporting Pelo trabalho De continuidade Que já tem Pelos vários anos Com a Mariana A trabalhar a equipa Acho que já tem ali Processos mais cimentados Do que o Real Madrid Nesse aspecto Acho que sim Por isso Eu acho Honestamente Que vai ser uma eliminatória Equilibrada Porventura Mais equilibrada Do que muita gente pensa Eu também acredito que sim Eu continuo a dizer No fundo Nós estamos a ser Um bocado Advogados do Sporting Mas Somos advogados de Portugal No fundo E bem E nós é que estamos certos No fundo Eu só quero Por mim era bem Fica Sporting Na final das Champions Alvaro Nós queremos toda a gente A ganhar Que é para termos Mais equipas lá É mais equipas lá E é isso Mas o que eu estava a dizer Que eu agora estou aqui Com o plantel aberto Do Real Madrid Que é para Avivar a memória Mas É o que eu estava a dizer Por mim era bem Fica Sporting Na final das Champions Alvaro Tenho dito Mas o que eu estava a dizer Dessas saídas todas Os grandes nomes Que ficam no Real Madrid É a Atené Da Castillo A Linda Caicedo Mais A Teresa Baiera Sim Portanto a Olga Carmona E a Misa No fundo são os grandes nomes Do Real Madrid De quem ficou Não é? Depois Alvaro Dondes Esta vida Sim E não sei o que Mas Não me choque Se o Sporting Passa De todo Percebo Percebo Eu sinto que nós estamos aqui Para tirar um pouco o medo Às pessoas Malta It's not That big of a deal Não é o No Real Madrid Concordo Concordo Que vai ser bem mais equilibrado Sim Do que se aponta Já quando Quando o Sporting De fronte ao Frankfurt Foi aquilo que nós estávamos a dizer Que era um jogo Bastante difícil Eu acho que o jogo É muito bem conseguido Pelo Sporting Sim O Frankfurt até podia Não estar num grande nível Mas eu acho Não O Sporting Continuou muito bem o jogo O Frankfurt Ali Nos últimos Se calhar No último quarto de hora Da primeira parte Tem ali uma altura Em que Em que reage bem Eu tenho ali uma altura Em que aperta um bocadinho Mas mesmo nessa altura Chega com Algum perigo Ali à zona Perto da baliza Da Ana Sieber Tem um outro lance Que podia ter acabado Outra forma Mas não materializa Em oportunidades claras Eu lembro-me de um cruzamento Que passa a bola Mesmo em frente A baliza E Não sei se é A Laura Fregan Que chega ligeiramente Atrasada E não consegue fazer o desvio E acho que essa é A ocasião mais escandalosa Do Frankfurt Portanto Mesmo no melhor momento Do Frankfurt O Sporting Parece-me sempre Muito tranquilo Muito sólido Muito seguro De si Defensivamente E essa é Uma das imagens Que eu levo Dessa fase de qualificação É um Sporting Super tranquilo Super confiante Ciente do que pode fazer E capaz de controlar Passando do Sporting Ao Benfica Já falaste um bocadinho Também Do Amorvi Mas também O que é que tu esperas Dado que depois Eu tenho aqui uma pergunta Sim E eu abro uma caixinha De perguntas No Instagram É verdade Do José Feminino Portanto Malto obrigado Parem é de confundir Podcasts Também Nós recebemos perguntas Para um podcast Alheio É verdade Acho triste Mas tudo bem Não vou passar a publicidade Também não nos passam a nós Mas também O que é que tu esperas Um bocadinho Sobre esta eliminatória Também dado O jogo contra o Sarajevo Sim O jogo contra o Sarajevo Não teve grande história Acho que o Ifica Foi imensamente superior Destaque também Para as três Da Neide E da Thaís O Norwich Já tinha dito Que foi mais Desafiante Do que o Sarajevo Porque tinha mais argumentos Tentava jogar O Sarajevo Com claras debilidades Nesse aspecto Portanto acho que O Ifica Compreu bem Não foram Testes Que pudessem Realmente Também exigir muito Exigir o máximo Da equipa Do Benfica Acho que o Amarby Obviamente vai ser Mais exigente Este Benfica Ainda é um Benfica Aqui Não digo em reconstrução Porque Ok Tiveste ali Saídas importantes E te obrigam Aqui a alguns ajustes Mas a base do plantel Mantém-se Mas é um Benfica Que me parece ainda A meio gás Parece-me a meio gás A equipa Acho que por esta altura Já é mais do que seguro dizer Martín Prieto É reforço de topo Diferente Do que estamos habituados A ver no Benfica Na linha da frente Normalmente Avançadas mais móveis Nos últimos anos Passaram por lá Jéssica Silva Passaram por lá Ainda lá está a Nicole Passou por lá Chloe Lacasse Ou seja Um perfil Mais avançadas Mais móveis A própria Xandra Uma avançada mais móvel Martín Prieto Rompe um bocadinho Com esse perfil É uma jogadora mais diária Não estou a dizer Que também não tem Alguma mobilidade Porque ela também Aparece com Relativa qualidade Nos espaços Mas é uma jogadora Declaradamente mais diária E é uma jogadora Que eu acho Que foi uma ótima oportunidade Que o Benfica Conseguiu no mercado Porque é uma jogadora Que vai garantir Muitos golos Ao Benfica Esta temporada Já se viu Que tem uma relação Muito fácil com a baliza E que finaliza muito bem E acho que realmente É a grande contratação Do Benfica É um Benfica Que Sobretudo ali Eu acho que Mais na zona intermédia Ainda tem que se encontrar Um bocadinho Ou seja Suprir ali um bocadinho A ausência da Kika Tentar encontrar ali As dinâmicas Há opções Há Pauleta Há Ana Gaspar Há Beatriz Cameirão Há Norton Há André Faria Estivemos ali Nos dois jogos Houve alterações Nessa zona André Norton Jogou no primeiro jogo Fez uma bela partida Já não jogou Na segunda partida Portanto Eu acho que No segundo jogo Estivesse Xandra A jogar lateral esquerdo Se bem que Com muita projeção E com a Beatriz Cameirão A recuar muitas vezes Para fazer uma espécie De terceira central Para sair a jogar Portanto São dinâmicas Que continuam bem Vincadas no Benfica Mas Eu acho que a equipa É sensação Até pode ser errada Mas a sensação Que eu tenho é que Ainda não está No nível máximo Que pode estar Ou seja Há ali alguma ferrugem Mas isso eu acho Também tem muito a ver Com a saída daqui Sim, sim Há ilusões importantes Da Lúcia Sim, também é isso A própria Helena Powell A route Compreu muito bem Nestes jogos Que foi chamada Mas a própria ausência Da Helena Também é significativa Porque é uma jogadora Que estava a ser Titularíssima No No Benfica Mas acho que é muito por aí Não dá para tirar Grandes conclusões Destes dois jogos Porque o Benfica Era de facto Muito superior Às duas equipas Mas A única conclusão Que eu tiro É que Dá essa sensação E daí eu também Dizer que pode ser Uma sensação falsa Porque pode ser Aquela sensação Como a diferença Ainda era Alguma Entre o Benfica E as duas equipas Pode dar essa sensação Que o Benfica Nem está na máxima força Mas é essa a sensação Que dá Nesta altura Mas eu acho que também Isso é muito aquilo Que nós falámos Na semana passada Que é E falámos muitas vezes Nesta questão da Kika Mas o Benfica Está a passar neste momento Por um processo Praticamente E foi o que tu disseste De recriação Ou reconstrução Porque a Kika Vem De miúda Até à equipa principal Ou seja A Kika acaba por trabalhar Muito tempo Com a equipa principal A Jéssica Depois também Regressa e está Bastante tempo Do Benfica E muitos processos São criados Em volta de jogadoras Como estas E agora são duas jogadoras Que o Benfica Não tem Tens que acabar Inevitavelmente Por tentar Arranjar outra margem De manobra Que se calhar Neste momento O Benfica Tem muita qualidade Individual no plantel Isso é apontacente Mas se calhar Neste momento Tens que arranjar É outra forma De conseguir promover Essa qualidade Sim É a questão Ali das dinâmicas Sobretudo No meio campo Porque eu acho Que a Kika Tinha uma influência Brutal No jogo do Benfica E eu acho Que também é algo Natural Que neste caso A equipa técnico Do Benfica Seja ali à procura De tentar Minimizar ao máximo Essa saída Porque há qualidade Dentro de casa Não havendo A possibilidade De ter ido Contratar uma substituta Assim dizendo Há qualidade dentro de casa São jogadores diferentes São perfis diferentes Do que a Kika Tinha Tinha e tem Agora no Barcelona Mas Vai precisar Aqui de algum trabalho Acho eu Para Para Se colmatar Essa Essa saída Da Kika Mas concordo Concordo contigo Acho que é Acho que é um processo Natural Neste arranque temporada Claro que é um processo difícil Devido aos anos Que passaram Mas É um processo Mais do que natural E que todas as equipas Atravessam Claro que sim E o Benfica Se há coisa Que nos últimos anos Que tem feito bem É Arranjar soluções Para os problemas Sobretudo nos jogos europeus A equipa Parece Sempre capaz De subir um nível Quando achamos Que já está no auge A equipa Transcentes E sobe mais um nível E isso foi visto A olho completamente No ano passado É isso É isso Portanto acho Acho que Nesse aspecto Ainda há muitos créditos Que a equipa Até que o Benfica tem Porque tem feito Muito bem esse trabalho E acho que o tempo Nos vai dizer O tempo vai Definitivamente dizer Se vai conseguir Fazê-lo novamente ou não Mas acho que Pelo passado Acho que o Benfica Tem condições Para conseguir Arranjar outra Fórmula Vencedora E nesse sentido Aproveitar também Para Exatamente De deixar aqui a nota Para a Missa Melhor treinadora Para a Missa Filipe Apatão Não só para ela Para o Benfica Mas também para Portugal É muito importante Ter Ter alguém A representar-nos Num prémio Tão prestigiado Portanto Acho que é um reconhecimento justo Pela temporada Do Benfica Por ter chegado Uns quartos final Malímpicos campeões Desde a ronda De qualificação Por ter ganho Tudo o que ganhou Acho que é um reconhecimento justo Para a Missa Filipe Apatão Fica também A nota de parabéns Disso Que também era um ponto Que eu ia tocar a seguir Mas entretanto Vamos lá Mas antes de irmos Nós temos aqui Uma perguntinha Que vai mais ou menos Ao encontro daquilo Que nós estávamos a falar Não diretamente Mas Que é do Renato Soares Olá Renato Obrigada pela tua pergunta Que é Telma encarnação Ou um Martin Prieto Quem vai ser mais influente Na Liga BPI Queres começar? Oh pá Não sei Porque eu fiz um tweet Sobre isto Na semana passada Que é É difícil A Telma é efetivamente O reforço do verão Sim Em Portugal É Ponto assento Não há Não há outra forma De dizer Que é uma coisa Que nós vimos Passamos muito tempo aqui A dizer Que é É o reforço Muito por aquilo Que dá ao Sporting Ponto E depois é a transferência Gosto do caminho Que estás a percorrer Porque eu acho Que é por aí também A Martin Prieto É Outra vez Aquilo que estavas a dizer Há bocadinho Que é É uma avançada Diferente Daquilo que o Benfica Nos habituou Mas que Também enfrentava a Lisa É perigo certo Ou seja Eu não consigo Responder a esta pergunta Muito por causa Desta Desses Dois níveis diferentes Em que neste momento As equipas se encontram Ou seja Não partem as duas Da mesma coisa Porque é isto Que nós estivemos A falar até agora Mas Da maneira que o Sporting Está a apresentar agora Nota-se muito mais Essa influência da Thelma Muito por Por esse trabalho Que existe Nos setores Atrás dela Na questão do Benfica Havendo essa dificuldade No meio campo E mesmo assim Temos a Martin Prieto Com um salvo Erro 7 golos Em Não tenho agora O número de cor Mas No fundo Eu acho que ela A marcou nos últimos jogos todos Eu acho que ainda Não falhou nenhum Sim E temos este Benfica Que tem a dificuldade Que tem no meio campo Não é? Ou seja Eu não consigo encontrar Uma resposta para isto Sendo que para mim A Thelma Volto a dizer É o reforço do mercado E a Prieto Não sei Aldani Teste de ser tu Eu estou Eu estou Eu falo O Benfica é assim O Benfica Tem Notas de diferenças No meio campo Não diria que também Que é uma dificuldade Grande Sim Mas notas que Pronto Que está cá Notas que ainda está a passar Por essa fase De readaptação Eu acho que vou fazer um bocado Batota Que é Não podes Mais influente na Liga BPI Eu não sei Mas eu acho Que nas duas equipas Eu acho que a Thelma É mais influente Para o jogo do Sporting Do que a Martín Prieto Para o jogo do Benfica Não foi isso que perguntaram Ou seja Ou seja O que eu quero dizer é São duas jogadoras De topo Das melhores que temos No nosso campeonato Mas eu acho que Se tirares uma E tirares a outra Das duas equipas Eu acho que o Sporting Vai sentir mais a ausência Da Thelma Do que o Benfica A ausência da Martín Prieto Percebo Eu acho isso Na Liga BPI Eu acho que são as duas jogadoras Com capacidade Para reventar com isto tudo E vamos a apostas Para isto ficar marcado na internet Porque eu acho Honestamente Que são jogadoras Com capacidade Para se não marcarem Todos os jogos Marcam Só falham em um ou dois Porque Vamos a apostas por favor São jogadoras Com uma relação muito fácil Com o golo Com a baliza São jogadoras Que finalizam super bem A Thelma A Thelma tem outras características É mais móvel É mais de ataque Também ao espaço Martín Prieto Mais forte no jogo de cabeça Do que a Thelma Eu acho E é Tem aquele instinto De saber onde é que a bola Vai estar Onde é que a bola Vai cair E estão lá Estão lá Para finalizar 22 jornadas Da Liga BPI Quantos golos Vai marcar Thelma Encarnação E quantos golos Vai marcar Martín Prieto Isto vai ficar gravado Na internet É o que é A questão aqui é Depois metendo-se Liga dos Campeões Metendo-se As paragens Para de fazer batota Não foi isso Que eu perguntei Não Eu estou a pensar Em voz alta Porque há sempre ali Tendência para alguma rotação E é isso que me assusta Porque eu diria-te que Em circunstâncias normais Ou seja Normais É isso Ou seja Normais Em circunstâncias normais E as duas a jogar O máximo tempo possível Chegam ambas aos 30 golos Facilmente Não foi isso que eu te disse Eu quero Uma marca certa e exata Para Thelma Uma marca certa e exata Para Martín Prieto Eu vou arriscar na mesma Eu vou arriscar nos Espero que o nosso colega Diogo Mato Esteja a ouvir este episódio Porque pronto Inside Jogo Revelada O nosso colega Aponta num caderno As nossas apostas Ao longo do ano Seja do que for Tanto que a minha Ou ano passado Uma das minhas Era que o Lange Vila Verdense Ficava na Liga PPI Consegui a manutenção Portanto Portanto isto Matos Aponta por favor Eu vou dizer Marca certa e exata Eu estava a apontar Para os 30 Mas Exato Eu vou baixar Então Vou baixar um bocadinho Vou baixar para os 25 Por causa da rotação Quem? Ambas Não ajuda Pode deixar-me brincar Ambas Ambas Então eu digo-te aqui Eu acho que vai ser uma luta Assérrima pelo título Melhor marcador Eu também acho que sim E vai ser Também acredito Eu já nem sei Quantos é que ela já tem No campeonato Vamos conferir Tati Senna tem dois Vamos conferir Pois Certo Tati Senna e Malo Schmidt São os melhores marcadores Do campeonato Com dois golos Portanto Só houve uma jornada Exatamente Mas Mas elas marcaram Vamos conferir Já conferi Marcaram as duas A Thelma e a Martim Prieto Sim Exatamente Sim Eu acho que sim Sim Martim Prieto marcou Sim Pronto Posso dar as minhas agora? Pode Dado que Estou há um bocado Errei Foi moleque A Martim Prieto Tem seis golos Em cinco jogos Mas Só campeonatos Só Liga BPI Ah só campeonato Ok Ah Estavas a contar com tudo Não Se contar com tudo Eu acho que passa Uns 30 É só Liga BPI Thelma 29 Martim Prieto 27 Deixa-me só O ano passado A Kika Teve 17 É isso que estava a ver Portanto A questão é que lá está E mesmo assim Estou dando 29 A Thelma Sabendo que ela vai Me disputar com 32 A questão é que A Thelma fez 13 No ano passado Contextos diferentes É isso que é onde Ia chegar Contextos diferentes À partida No Sporting Terá mais oportunidades E será melhor Servida para isso E mesmo com Martim Prieto Porque no ano passado A melhor orçador Benfica Nem avançada era Quantos gols Aquela teve Ano passado Martim Prieto Fez 18 Na Liga F Mas eu acredito Imenso É pá Isto se calhar São números Inflacionadíssimos Da nossa parte Eu acho que não são Tanto foi o que eu disse Eu apostei Que Thelma Encarnação 29 gols Na Liga BPI Vai-me disputar com 32 Eu pus 25 Eu digo 25 Para ambas Já a puxar um bocadinho Para cima Eu acho que 20 É alcançável E daqui a nada Estou a dizer 15 Atenção Mas Eu acho que Eu acho que 20 É alcançável Para ambas Acho que 20 Definitivamente sim Eu acho que 25 também Eu acho que eu aponto aos 25 E eu continuo a dizer O que digo Que é A minha aposta está feita E isto vai ficar na internet Ó pá Não sei É o que É o que temos Para acirrarmos Lamento Não tenho Não tenho mais a dizer Sobre este tema Acho que está fechado Não está Sobre Champions Sobre Benfica Sobre Sporting Acho que não tínhamos mais perguntas Sobre isso O Renato também tinha perguntado Se o Sporting Tinha A probabilidade De ultrapassar o Real Madrid Também já respondemos a isso Acho que já está respondido a isso Portanto É isso Já respondemos Tivemos todas estas discussões Sobre a Telma E temos também Outra pergunta Do Renato Renato Foi o nosso maior fã esta semana Que é Muito bem Renato Se Kika Nazaré Tem lugar no 11 Do Barcelona Isto com a inclusão Das internacionais Porque a Kika estreou Este fim de semana A titular Mas Quem participou Nos Jogos Olímpicos Teve um bocadinho mais De descanso Renato pergunta Se a Kika tem lugar No 11 titulares Não me chocava Não me chocava Mas acho Nesta fase Ainda não Ainda é difícil Ainda não Ainda é difícil O campo onde Aitana Alexia Patry Difícil É muito difícil Mas Não me chocava Acho que é uma jogadora Que vai ter muitos minutos Isso definitivamente Acho que é uma jogadora Que ainda tem que Entrar Na filosofia Barcelona Ou seja Adaptar-se ao modelo Entrar Nesse Todo esse universo E acho que Gradualmente Poderá Acho que vai ser titular Várias vezes Porque também há Essa capacidade E o Barcelona Faz imensos jogos Portanto Vai sempre ter espaço Para se mostrar Mas acho que Pelo menos Nesta primeira temporada Nos momentos decisivos Momentos realmente De aperto O 11 será Sempre com Patry Aitana Alexia No meio campo E eu disse Que a mim não Me chocava muito Devido a essa Rotação Estes primeiros 45 minutos Daquilo que ela saiu Ao intervalo Foram discretos Mas eu acho Que foram discretos O Barcelona Dominou o jogo Contra o Depor Mas acho que A equipa Também ainda não está Ou seja Sem as jogadoras Que estiveram Nos jogos olímpicos A equipa parcial E um bocadinho Desligada Ou seja A Kika A Kika jogou No meio campo Com a Alba Canho E com A Kira Walsh Pareceu-me ainda Notar-se um bocadinho A falta de rotinas A falta de rotinas juntas Ou seja Ali há uma falta De química E eu acho que também Isso foi um bocadinho Transversal A equipa Do Barcelona No geral Na primeira parte Ainda assim O Barcelona Dominou o jogo Claramente Mas notou-se Sobretudo A diferença De ritmo Quando A Itana e Alexia Entraram ao intervalo Notou-se Que a Barcelona Meteu uma velocidade Acima Mas Sim A Kika deu Muito bons sinais Na pré-temporada A estreia Foi mais discreta Mas É um contexto Totalmente diferente Um contexto mais exigente Do que Do que o contexto Que ela tinha Em Portugal E acho que ainda Se nota um bocadinho Essa falta De rotinas Com a equipa Que é normal Que vá ganhando Também Ao longo do tempo Tanto ela Como outras jogadoras A Alba Canho Também é uma Ótima jogadora E também se notou um bocadinho Essa falta De Essa falta de química Não só com o resto Da equipa Mas Elas as duas juntas Ou seja Sendo ali as duas Newbies No 11 Notou-se Notou-se mais Eu acho Mas Mas acho que É uma Acho que aqui Vai ter imensos minutos Em Barcelona Outra pergunta Que também nos tinham feito Voltando Para Portugal Acham Que o campeonato Está nivelado Mais para baixo Este ano Então O que é que agora Eu ia fazer tipo Música de elevador Mas Eu acho Ficou aquele silêncio Um bocado constrangedor Eu acho que sim Percebo Eu acho que sim Eu acredito Se calhar Que No fundo Estamos O ano passado Ainda foi Meio que Uma surpresa Porque Estiveste ali até ao fim Aquele top 5 Um bocado A andar na maionese Mas acho que este ano Não Não me cheira Que vá ser assim Eu acho Eu acho que o campeonato Está mais nivelado Por baixo Sim Para começar Eu acho que este ano Colocas mais equipas Ali Na parte inferior Da tabela Mais equilíbrio E não no bom sentido Ou seja Mais equilíbrio Porque eu sinto que Há mais equipas Que ainda estás a descer Do que no ano passado Depois Há a questão Marítimo Perde a Thelma Elemento diferenciador Continua a ter Um coletivo Com bons valores E é sempre Uma equipa difícil De frontar Mas perdeu o Joker Perdeu a sua Joker Damaiense Racing Power Damaiense Com muitas alterações Muitas mudanças Damaiense Todos os anos Tem tido várias mudanças No plantel O Racing Power Parecia vir a apostar Forte E acabou A recontratar Jogadoras Que tinha dispensado Sim Com quem não tinha Renovado Portanto há aqui Essa incógnita também Acho que vai ser competitivo O Racing Power Mas tenho Olhando neste momento Para o Racing Power Tenho algumas dúvidas Se vai conseguir Ser tão competitivo Como no ano passado Braga Para mim Dá um step up Um step up Claro Pelo menos Em termos de qualidade De plantel Benfica e Sporting Sporting dá um step up Benfica Tem que Procurar Se possível Dar step up Se não manter O seu nível E Já me ia cair aqui O Se não manter O seu nível também E será A partida Será uma luta Ali a dois Pelo título O Braga Pode-se intrometer Ali também Mas eu acho que Concordo com o que tu disseste Concordo com o que tu disseste No início Acho que no ano passado Tiveste ali um top 6 Muito equilibrado Acho que este ano Não se Acho que este ano Vai-se ter mais fragmentado A classificação Sim Ou seja No ano passado Tinhas Benfica Sporting Depois Que estavam isolados E depois já tinhas ali Um Braga Racing Power Da Mayense Marítimo Já próximos Todos muito próximos Eu acho que este ano Por exemplo Nesse lote Já vais ter ali mais fragmentado Ainda havia o Valadares também Havia e há Sim E há e o Valadares Até começou bem a época Sim Sim Começou bem a época Mas acho que vai estar mais fragmentado Este ano Acho que sim Mas mesmo no restante das equipas O Torriense É uma equipa Que no fundo Está sempre na luta Pela Não estou a dizer na luta Pela manutenção Ou seja A fugir da despromoção Mas É uma equipa Que dá muita luta Aos vários clubes Não começou tão bem este ano Mas Dá muita luta Mas o Famalicão Agora também mudou muito Sim Também Pode Pode vir a surpreender Não me chocava Mas não me acredito Que sejam equipas Que nesta altura Consigam Fazer trabalho Para mais Sim Acho que é Acho que é um bocadinho por aí Portanto O ano passado Ainda Já dissemos Aqueles top 6 Top 5 Foi uma luta intensa Para se chegar a uma decisão Mas é algo Que eu este ano Em específico Não sei porque Não vejo acontecer Por esta A mostra inicial Concordo Sinto que deixa um bocadinho A desejar Para toda a gente Portanto Espero que assim não seja E espero estar Redondamente enganada Mas acho que é um bocadinho por aí Não sei Concordo Falar nisso este fim de semana Antes que eu me esqueça Nós fazemos sempre isto Não é? Que é a cena de Pseudo ou antevisão Que nem é bem a uma antevisão É só dizer o que é que há para a semana Sim Nem é bem para a semana É só tipo Amanhã quase Que há um Portanto Isto me está lá Amava a luz Foi o Malicão Sporting Na sexta-feira Portanto Foi o Malicão Que Primeiro jogo Recorda-me O Malicão Perdeu em Braga Perdeu em Braga Sim Portanto E agora Isto é um início de campeonato Terrível Para o Malicão Que agora recebe o Sporting O Benfica Vai Ao António Coimbra da Mota Portanto O Estoril volta A abrir o estádio É verdade E este pode-se só bater palmas também Para não passar sozinho Não sim E eu E tu não consegues Por causa do microfone Daniel tem graves problemas com o microfone Proposso para o Estoril Por ter Obrigada Estoril Aberto as portas do Coimbra da Mota Para o jogo da Taça da Liga Por ir a andar com os recém-promovidos Ou recém-regressados Se faz favor Portanto Proposso para o Estoril Que recebe o Benfica Em casa Pois Não há jogo do Braga Portanto Porque Há adiamento do jogo Diante do Vila Verdense Portanto São 20 dias Entre o primeiro jogo do Braga E o segundo Oficial Porque depois Jogos de treino e assim Não sei Esta questão do Vila Verdense No fundo É o É que estamos em Já a meio de setembro Não sei Não sei o que dizer Não sei como é que Uma coisa destas é permitida Numa primeira divisão Não é só uma primeira divisão Como é que uma coisa destas é permitida Ponto Mas Se queremos dar os passos em frente E de facto Mostrar crescimento Mostrar profissionalismo E mostrar também lá fora Que temos aqui um campeonato de qualidade Não é por aqui Não é por aí É que volta a ser um ganho Outra vez Com estas Não se percebe como é que uma coisa destas Pode acontecer Como é que Como é que uma temporada arranca Com casos destes assim Pá Não sei Não sei Honestamente não sei Mas há um Racing Power Valadares É verdade Quero muito ver Quero muito Não é que não querem ver os outros Mas Estou Algo Sim Ótimo jogo Pá Carolina Santiago Eu gostava muito Que fizesse o jogo outra vez Tipo O jogo outra vez não Ou seja Outro jogo do Valadares Porque Se a Carolina Santiago Eu acho Que sou eu que vou fazer o Racing Power Valadares Isto é Isto é a máfia Que é para tu fazeste títulos outra vez Com o Remédio Santi Não é Eventualmente pode acontecer Eventualmente pode acontecer Que eu gostava muito Se ela continuar Se continuar a partir tudo desta forma Vai acontecer Estou a gostar muito deste início de temporada Já agora na Taça da Liga Que grande golo Que grande golo É verdade Não está Está a ser uma ótima Este início de temporada de Santiago Está a ser uma ótima reforço Para o Valadares E tenho a certeza Que a Mariana Cabral Também está A adorar este início de temporada De certeza Já a pensar Em se cada está na altura De chamá-la Mas é de volta Calma Está bem Há uma semana Em Gaia Sempre são Sempre são Carolina Não mas Claramente Mariana Cabral Também estará satisfeita Com o que está a ver Da Carolina E bem E bem E bem Que grande Início de temporada Portanto Dois últimos tópicos Desta conversa Já estamos aqui há muito tempo E as pessoas Cansam-se de nos autorar Nós entrámos aqui Hoje vai ser curtinho E só deve ter 40 minutos Mas Balon d'or Quem ganha Quem ganha Não quer saber mais nada E não estou a falar dos jogadores Se fosse treinador Porque não será a patão Eu acho que vai ganhar a Eitana Honestamente Para mim Caroline Hansen Finalmente Caroline Hansen Finalmente Sinto que o futebol Já lhe está a dever Alguma coisa Mas tu vais ter um problema aí É que todos nós sabemos Que é a verdade universal Que infelizmente Não vai acontecer Quero muito estar errada Mas sabemos Perfeitamente Não vai acontecer Por isso é que eu disse A Eitana Balmati A Eitana Ganha Mas Para mim Caroline Hansen Para mim também Portanto Já que o mundo Entregou Uma Ana Borges Linda Caicedo Ao menos que entregue Uma bola de ouro Certo Eu sei que isto é a pior Comparação possível Mas Pai é o que é Zero remorso Sobre esta comparação Siga É que a temporada é nova Mas eu continuo a querer Uma camisola da Ana Borges Portanto Sporting Eu não vou chatear o Sporting Eu não quero chatear o Sporting Eu só quero Ana Eu só quero uma camisola da Ana Porque isto agora Vai me fazer entrar No último tópico Desta conversa Porque a Ana Borges Foi a minha Alex Morgan Ei Estou a ver-me a falar A sério A Ana Borges Foi a minha Alex Morgan Que forma de introduzires o tema É verdade Que forma de introduzires o tema E ninguém é bem introduzir isto Sou eu a desabafar Só quase com uma lágrima No canto do olho Então agora Começo a falar de Alex Morgan Desabas 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 por completo Um bocadinho É pá Aquele vídeo Chamem o Duarte Aquele vídeo foi Mas era mesmo Era mesmo Precisávamos do Duarte Aqui para falar sobre Eu acho que o nosso Duarte Era a pessoa ideal Para falar de Alex Morgan Pá Aquele vídeo foi muito apesado O vídeo Porque aquilo Pá Vem do nada Não havia Não havia Aqueles rumorzinhos De bastidores Nada Nada De repente Pim Alex Morgan Carregou um vídeo Olá malta Vou-me retirar Vou direto ao assunto Vou-me retirar E o mundo cai Cai Simplesmente É É meio É clichê dizer Que é o fim de uma era Porque Nós sabemos isto Muitas vezes Certo Mas acho que Neste caso Neste caso Encaixa perfeitamente Pá Não É difícil Porque E eu Tive esta conversa Com o Duarte Aqui na nossa Relação ainda ontem E os dois Chegamos a um consenso Que é Ao mérito esportivo É o que é Os resultados estão ali Dois mundiais Um medalhador Um ouro olímpico Um bronze olímpico Melhor marcadora Não sei quantas vezes Melhor onze do ano Não sei quantas vezes Mais um troféu aqui Mais um troféu lá Os resultados estão lá São o que são Há muitas jogadoras Com resultados Desportivos inacreditáveis E isso fica sempre registado O que não fica registado Escrito Em livros Mas que nós Que andamos aqui Sabemos Porque temos memória E não esquecemos É tudo que Alex Morgan Significou Fora do relevado Ou seja Vamos falar de uma jogadora Que Eu acho que não é Eu acho que não é exagero Dizermos que Alex Morgan Colocou o futebol feminino No mapa Não é Eu acho Eu acho honestamente Que não é Acho que sempre que falamos Do futebol feminino Não digo Seja a quem for Mas a muita gente É um dos nomes Que vem à baila É inevitável Porque imagina Uma das coisas Que eu Que eu nem sei Cheguei a partilhar Com alguém Ou só escrevi Mas uma das coisas Que eu acho Sobre isto É que Tu hoje Tens uma modalidade Onde Há uma fotografia Passa Passa a publicidade Mas tenho que dar os créditos A quem A quem direitou Há uma fotografia Que o portal Espanhol De relevo publicou Que eu acho Fascinante Nesse sentido Que é Há uma foto Em que está uma legenda Há 15 anos E vi as crianças Dizer Eu quero ser Messi Eu quero ser Ronaldo Eu quero ser Rooney E havia ali Uma menina sozinha Eu quero ser Alex Morgan E hoje Já tens Eu quero ser Aitana Ah mas agora Eu quero ser o Messi Ah mas eu quero ser a Alexia E continua ali Alex Morgan Mas há 15 anos Era isso Era Eu quero ser Alex Morgan Só Alex Morgan Porque Alex Morgan Era a cara De uma modalidade E era só E era mesmo essa E eu vi esse desenho E era o facto de ser Uma pessoa É E aquela pessoa ali ia dizer Eu quero ser Alex Morgan Porque Alex Morgan E hoje já tens Uma imensidão de gente Que olha para outros nomes Para outras caras Para outros jogadores Mas isso nunca faz esquecer Que foi a Alex Morgan Uma das grandes impulsionadoras disto Exatamente Porque tu Hoje E eu acho Que é uma boa forma De resumirmos isto E acho Há uma frase Que ela menciona Que eu acho Que é É perfeita E resume isto Que é O facto da filha Lhe ter dito Que quer ser jogadora E ela diz Que se sente orgulho Não porque Quer que a filha Seja jogadora Mas porque até uma criança De 4 anos Percebe que já é possível Que há um caminho criado Para que isso seja possível E eu acho Que é muito por aí Porque eu acho Que hoje Alex Morgan Retira-se De consciência Super tranquila Porque deixa Uma modalidade Onde um dia Toda a gente Quis ser como ela E hoje Ela deixa E já há figuras Para lhe suceder Eu acho que esse É o maior legado Que fica E eu não sei Se é perceptível Na câmera Mas o Daniel Neste momento Está De olhos Completamente vermelhos Estão num tou E eu é que me Estou a conter Mas olha Eu deixo isto Ir assim Para a internet Na verdade Porque para mim É um tema Muito Muito sensível E é normal É um tema Muito sensível E eu estou a dizer isto E estou a olhar Para as luzes Só para me Basta muito mal Não é? Não mas para mim É um tema muito sensível Porque eu efetivamente Ok eu já disse isto Publicamente E já E já Já o disse várias vezes aqui Para mim Kika Nazaré Prende-me definitivamente Ao futebol feminino Aparece um talento Daqueles em Portugal Claro Prende-me definitivamente Mas Antes disso Eu sou uma das muitas pessoas Que Podia ir vendo Aqui e ali Um jogo Não acompanhava Se calhar Com tanto rigor Como Como hoje acompanho Mas Alex Morgan Era um nome incontornável Porque Foi o nome que Que aparecia nos placares Foi o nome que trouxe Investimento Que trouxe visibilidade Que trouxe patrocinadores Foi o nome que E sem querer Estar a tirar mérito A outras A outras jogadoras Que fizeram esta batalha E E que trouxeram muito A modalidade Megan Rapino Se quisermos Na nossa escala Ana Borges Dolores Silva Ou seja Jogadoras Que andam aqui Há muito tempo A lutar Para termos O que temos hoje E que ainda é pouco Porque ainda há espaço Para mais Mas Alex Morgan Por todo o mediatismo Que se criou Em torno dela E que ela soube também Utilizar muito bem Não só Utilizar muito bem No sentido Não de vender A sua imagem Mas de capitalizar Aquilo Para a modalidade Em prol do bem maior E durante muito tempo Foi ela esse símbolo Eu acho que Antes do futebol feminino Ser global Alex Morgan Já era global E se calhar A dada altura Alex Morgan Foi maior Do que a própria modalidade Eu acho Genuinamente isso Para mim Foi um choque Foi um choque Aquele vídeo Para mim Caiu-me tudo Caiu-me tudo Eu estou só A pensar um bocado Neste esforço Que todos estamos aqui a ter Porque Eu comecei este Fode-á Eu não posso falar É verdade Vai passar pelo mesmo que eu Eu estou aqui Eu comecei este assunto A dizer que O nosso Duarte Se estivesse aqui Eu acho que ele era O pior dos nossos três Completamente Eu acho que temos De trazer o nosso Duarte Aqui para falar Eu vou odiar Quando a minha mãe Me disser Que me viu a sorar E efetivamente No episódio Mas Eu comecei isto A dizer que a Ana Borges Era a minha Morgan Muito por tudo Aquilo que estamos a dizer E principalmente Num desses pontos Que tu falaste agora Dessa visibilidade Dessa Ou de Ter esse poder De nós olharmos Para elas E dizer Eu um dia gostava De ser como tu Exatamente Eu nunca vou lá mais Vamos fechar assim Não é? Uma choradeira E vamos fechar assim Estou a odiar Estou a odiar Tipo Fecha tu Vou odiar Isto também A minha mãe vai ver Ah lindo Não é Pá Acho que Eu não sei Eu nem sei Eu não sei O que se pode dizer mais Acho que é Acho que é um dia Assim como Como houve um dia Ou como o dia Em que Megan Rapino Também Também se retirou E E o mundo Parou Eu acho que o mundo Para ainda mais Quando Alex Morgan Se retira Acho que é um dia Que fica Fica para sempre Se calhar vamos voltar A viver isto E ver Quando Agora Quando as figuras De agora Também chegarem Esse dia Se calhar vamos Ah eu não estou preparada Para o resto Não estou Se calhar Lamento É verdade Lamento Não estou Se calhar vamos voltar A viver isto Quando for a vez Da Aitana Quando for a vez Da Alexia Quando for a vez Das nossas Anabor Das nossas Dolores As nossas Tatianas Pintos E por aí fora Mas É estranho Porque é aquela É aquela Aquela sensação É alguém que tu nem conheces Ou seja Alguém com quem tu não estás fisicamente Alguém que tu não conheces Sim Mas é daqueles fenómenos Que tu sentes Tu sentes a perda Como se fosse Como se fosse um irmão Como se fosse o irmão teu Tipo que de repente De repente acabou a carreira E a Morgan é esse caso Que é Tu começas a ver Isto ela está lá É isso Por exemplo Comparando isto Se calhar ao masculino Numa escala mais à nossa idade Não conhecendo Tu não começas E não há logo um Cristiano Ronaldo E não há logo um Messi Mas nas tuas primeiras memórias Do futebol masculino É um Ronaldo e um Messi Tal como na questão Do feminino É uma Morgan É uma Marta Porque mesmo tu não conhecendo É a marca que deixam Em muita gente Ou seja Muita gente Que nunca se calhar Priva com essa pessoa Mas que de certa forma É ali tocada Por tudo o que essa pessoa fez E eu acho Que Alex Morgan É um desses casos É um desses casos Que conseguiu tocar tanta gente E trazer tanta gente Para Neste caso Para uma modalidade Para uma modalidade esportiva Podia ser para outra coisa qualquer Mas conseguiu trazer tanta gente E trazer tanto interesse Que eu acho fascinante A forma como Como ela conseguiu Ter tanto impacto Em algo que na altura Era Residual Era residual Ok Os Estados Unidos Sempre foram Nesse sentido Um mundo À parte E também É um contexto Que dá condições Para esse protagonismo aparecer Porque Os Estados Unidos Nunca tendo sido Um país Tradicionalmente Do soccer Acabava por dar Muita atenção Sobretudo À seleção feminina Porque Efetivamente As conquistas Iam aparecendo Eram mais conquistas Do que na seleção masculina E a dada altura A seleção feminina Era mais falada Mais badalada Que a seleção masculina Portanto Também houve condições Pelo facto Dos Estados Unidos Também Estar sempre na vanguarda Houve condições Para que Esse protagonismo Fosse aparecendo Mas Fica a forma inteligente Como ela soube Capitalizar nisso Como soube capitalizar Em cada Campanha de publicidade Em cada Acordo de patrocínio Para pensar Não só No seu próprio ganho Mas no ganho Da modalidade Ou seja Ok Eu vou ganhar com isto Mas E o que é que O que é que O resto Ganha com Com isto também Porque eu quero que o resto Ganhe alguma coisa com isto E para mim É fascinante A forma como termina No sentido De a própria filha Já perceber que Ok Eu quero ser jogadora de futebol Porque E vai ter um irmão Ou uma irmã Certo Também é Porque O caminho está criado Ok Ainda há muita coisa Para fazer Mas o caminho está criado E Aquele vídeo é É de partir o coração Por um lado Mas por outro É muito Estou à procura da palavra Mas Eu acho que é muito O sentimento de missão Comprida É isso Tu olhas Tu olhas para Tu vês Aquelas palavras Da Alex Morin E às vezes Está super tranquila Uma leveza Do género O que eu tinha a fazer aqui Está feito É Foi melhor do que eu pensava Que ia ser Consciência super tranquila Fiz o melhor que pude E fez muita coisa E parece-me que sai totalmente Ou seja Não me parece que Que seja uma decisão Cabeça quente Uma decisão apressada Não Parece-me algo muito Muito ponderado Muito Uma leveza de espírito enorme Está na hora Eu vou cuidar da minha família Vou ser mãe outra vez A modalidade continua Há aqui malta para suceder O caminho está feito E pronto Acho que fica Acho que fica Fica esse registro Acho que vai ser um dia Que vai sempre ficar na história A única coisa que a mim Me surpreende É mesmo Pá Ninguém estava à espera Para mim é super repentino Tipo Não havia nada Que fizesse apontar aquilo Ok Ela Ultimamente já ficou fora De algumas convocatórias Da seleção Tudo bem Mas Não era por aí Depois também é um pouco A fase da vida Estamos a anunciar isto Ela está a anunciar isto Numa altura em que está grávida É isso Nós percebemos Ok 35 anos Nós percebemos O fim do ciclo está a chegar Pá Mas É repentino É do nada Não há Ao mesmo tempo Que tens a Alex Morgan A anunciar Que se vai retirar Tens a Marta Com 40 anos A marcar um golaço Pelas Orlando Pride Ou seja Percebes Fica aquela sensação De opá Fica só mais um bocadinho Mas pronto Eu acho que isso de ser repentino Também tem muito a ver A segunda gravidez Já com 30 35 anos Se bem que Aparentemente Ela já tinha tudo planeado Aparentemente Ela no vídeo Diz que Já no início do ano Tinha tomado a decisão Na cabeça Portanto Eu acho que a gravidez Já não muda nada Nesse aspecto No fundo foi mais uma razão No fundo A pressa A pressa Ou seja Fecha já Em vez de ficar a fechar No fim da época Fecha já Eu é que quero fechar Este episódio Vamos fechar este episódio Eu já não consigo mais Olha Quem é a tua One to watch Desta semana? Olha A minha one to watch Desta semana E eu vou só Recorrer aqui Às minhas cabulazinhas Aqui na pressa Agora de repente Estamos hoje Estão lá em móvel Parece que tipo Não é Sim Houve aqui um momento Que isto foi muito difícil É verdade Desculpem Mãe Houve aqui um momento Minha mãe É uma das nossas maiores Nunca mais Nunca mais Não aconteceu Lembras-te do episódio Do último episódio Da última temporada Lembro Pronto Em que eu estou Tipo assim Sim Pronto Reza a lenda Que ninguém sabe O que é que se passou Depois disso Certo Pronto Agora já sabem Eu disse nunca mais Mas nunca aconteceu Mas que nunca nos digam Que nós não sentimos isto Ai calma Que nunca nos acusem disso Nunca nos acusem disso Pronto Once to watch Once to watch Portanto Momoko Tanikawa Deixamos assim? Não Ainda bem que disseste a primeira Porque eu Quando tu me disseste De manhã Eu fiquei a olhar Eu sei quem é Mas eu não consigo dizer os nomes Já para mim dizer Com o Isha Que ela é muito difícil Ela esteve nos Jogos Olímpicos Recentemente Pelo Japão Joga no Rosengarde É uma média De 19 anos É uma média fascinante Eu acho uma média fascinante Porque Para começar É uma média Que tem uma relação Com um golo incrível Ela tem 11 golos Em 13 jogos Ela joga ali Médio centro Tem muita chegada Tem muita chegada A área É ali uma 8-10 Digamos assim Outra coisa que acho fascinante É que ela tem uma facilidade enorme Em executar com os dois pés De tal maneira Que se vocês forem ver Se vocês Os curiosos aí em casa Forem ver Um jogo Da Momoko Não se admirem Se a virem Ela no Rosengarde Ela marca Ela bate as bolas paradas Não se admirem Se a virem Bater cantos de um lado Com o pé direito E do outro lado Com o pé esquerdo Acontece Ela acontece Eu adorei agora também É verdade Estou a procurar Uma das câmaras Mas acontece E falo com qualidade Com ambos os pés Mas é uma criativa É muito Eu adoro Adoro este tipo de jogadora Que é aquela jogadora Eficiente Mas elegante Muito elegante A jogar Com muita classe Em tudo o que faz Muito inteligente E muito Muito madura Também já Em termos de conhecimento Do jogo Para uma jovem De 19 anos Sempre de cabeça levantada Sempre a ver O que é que se passa Em redor Se é seguro Receber Se não é seguro Se tem que jogar Primeira Os chamados Scans De estar sempre A ver O que é que se passa Em seu redor És boa E é uma jogadora Que eu acho Que pode dar Claramente Um salto Maior A curto prazo Porque eu acho Que tem capacidade Para isso É uma jogadora Muito disponível Para defender É muito trabalhadora Com uma ética Trabalho muito grande Não desiste De nenhum lance Quando perde a bola É a primeira E tenta a recuperar E é muito Tem uma boa visão De jogo Tem muita qualidade Com a bola no pé Tem uma boa relação Com a bola E acho que Pode ser um nome Que pode Aparecer aí Nos melhores campeonatos O campeonato sueco É um bom campeonato Atenção Mas acho que pode Aparecer aí Num clube maior Que o Rosengard A curto prazo Na altura Falou-se muito Falou-se E o Benfica Estaria por exemplo Atento à Estaria atento À Rosa Cafagi Do Aken Para Como possível Substituta daqui Que ela acabou Por ir por arsenal Está aqui a Momoko Que Pode também Preencher Esse perfil Se o Benfica Estiver à procura De uma substituta Para a Kika A Momoko Parece-me Pode preencher Esse perfil Realmente Foi uma jogadora Que Foi e é uma jogadora Que me pareceu Que me parece muito interessante E que Vou continuar Também a acompanhar O crescimento O crescimento dela Já Já é presença Na seleção Do Japão Como eu disse há bocadinho Esteve nos Jogos Olímpicos E fica Sobretudo Essa relação Com o golo Muito fácil Para uma média Acho que é Um bom cartão De visita Também Para ela Vamos fechar isto Pode ser uma semana Muito boa Pois está É terça-feira Fiz a minha camisa Lá atrás É verdade Ah pá Este episódio Foi muito mais pesado Do que aquilo Que eu pensava Foi pesadíssimo Pá Sabes que Eu achei Quando nós Iamos falar Sobre Ok Temos de falar Sobre o tema Alex Morgan Eu achei Legitimamente Que ia conseguir Passar por esse tema Tipo Ninguém mais percebeu Tipo Achei que ia passar Por esse tema E tipo Pá Claramente Eu tenho sentimento O meu subconsciente Teve outras ideias E pá E só queria ter trazido Para aqui o Duarte Para que ele não esteja Em casa a rir-se Eu só quero pedir desculpa A toda a gente Neste momento Sim, no fundo Mas só queria que o Duarte Sivesse aqui Porque ele vai estar Em casa a rir-se A ver isto E vai estar Não Quando nós Sabemos perfeitamente Duarte Monteiro Que tu estivesse aqui sentado Ia ser exatamente A mesma coisa Tipo Eu estou a imaginar o Duarte Naqueles últimos 3 minutos De sentado Num sofá Balde de gelado Daqueles assim Tipo Soli Sim A chorar A derramar Tipo O Oceano Pacífico Portanto Assim que ele aparecer Nesta redação Vamos ser julgados No entanto Eu tenho a minha resposta pronta Que é Se estivesse aqui Duarte Monteiro Ia ser pior Ia ser muito pior Assim amigos Voltamos para a semana É verdade Muito Muito mais recompostos É verdade Desculpem qualquer coisinha Tchau 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 Tchau